É raro encontrar pessoas capacitadas para conversar com deficientes auditivos na língua de sinais. A Libra é como um outro idioma, precisa ser estudado e praticado todos os dias. E pensando na inclusão social, um grupo de mulheres se formaram neste final de semana em um curso de Libras. Como você se comunica quando encontra uma pessoa surda? Em nosso dia a dia estamos acostumados a falar a língua portuguesa, mas a necessidade da Maria em se comunicar com um aluno deficiente fez que uma turma de Libras fosse aberta em Guaxupé. Ela trabalha numa escola, ela é cozinheira numa escola e a partir da demanda de um aluno que na escola dela não tinha um profissional capacitado em Libras, ela teve a iniciativa de nos procurar para verificar se a gente tinha essa possibilidade. A gente já tem um curso de Libras online, mas ela relatou que talvez o presencial fosse mais interessante, e como a gente entendeu que essa é uma causa de grande relevância social, de muita importância, tanto para os profissionais da área da educação quanto para a sociedade em geral, a gente resolveu investir no curso e iniciar essa turma. A língua brasileira de sinais ou Libras, como é popularmente chamada, é usada pelos surdos de todo o Brasil. Ela não é a gesticulação da língua portuguesa, mas sim uma outra língua, como um outro idioma. A Marilene é professora de Libras há 34 anos. Para ela, esta turma que está se formando será divulgadora da língua. A importância é muito grande, porque eu tenho a impressão que esses que estiveram comigo vão ser os divulgadores. Vão falar, ah, eu aprendi uma língua na faculdade, lá em Anguera, ou os outros lá da outra faculdade. A importância é muito grande para mim, porque quanto mais pessoas souberem da Libras, mais o meu surdo vai ter facilidade na sua vida aqui em Gostupé. O curso de Libras teve duração de quatro meses. Durante as aulas, as alunas puderam ter o contato direto com pessoas com deficiência auditiva, como é o caso da Cristiane. Porque Libras é bom e ajuda os surdos, quem ouve para traduzir. Ajuda muito e principalmente na escola, o professor, o médico deveria saber para ajudá-los na vida, porque eles ficam tristes, preocupados com a pessoa que não sabe Libras. E escrever para eles tudo é difícil aquilo que eles falam. É mais fácil a pessoa entender a própria língua. A interação é muito importante, porque há necessidade. O surdo, ele tem sempre uma necessidade a mais do que o ouvinte. Ele não ouve aquilo que está se passando ao redor. Para isso existe o ouvinte que lhes passa todos os problemas que por acaso houver, passa para o surdo. E ele, como ele tem a inteligência normal, cognitivamente ele é normal, o único problema dele é a falta de audição, isso para ele é muito importante. A Silênia é professora e procurou o curso por causa da Cristiane. Eu comecei esse curso porque eu não tinha alunos surdos, porém, a Cristiane, que deu a entrevista aqui, ela é mãe de aluna minha. E eu ficava muito difícil de se comunicar com ela. E agora para frente, com a bagagem que a gente já está levando, com tudo que a Marilene nos ensinou e a própria Cristiane também, dá para a gente, não só na sociedade, como se vir a ter alunos surdos, se comunicar com eles. Durante as aulas, as alunas aprenderam básicos sobre as Libras, em aulas teóricas e práticas. Uma das atividades desenvolvidas foi a música. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Para as alunas, aprender as Libras foi muito importante para a vida pessoal e profissional. Aprender a língua de sinais ajuda a gente, não só na parte gestual, mas, ao mesmo tempo, entender a pessoa do outro. Por exemplo, a comunidade surda. Mas eu sempre gostei muito de Libras. E eu acho, assim, como professora de educação infantil, a gente tem que estar preparada para tudo. Ainda mais com esse momento de inclusão. A gente tem que estar sempre preparada, né? Se receber um aluno, a gente já está preparada para isso. Eu já trabalho nessa área, já tenho 12 anos. E como é um mercado, é uma área que cresce cada dia mais, a gente tem que estar acompanhando com eles. Segundo a administradora do Polo, a previsão é que um outro módulo mais aprofundado seja criado em breve. O nosso interesse grande é de iniciar uma próxima turma agora, já em outubro. A gente já está se movimentando nesse sentido para preparar o material de apoio. A gente pretende dar um módulo mais aprofundado. Esse módulo 1 foi o básico. Só que a gente vai tentar mesclar o conteúdo do básico com o conteúdo aprofundado, porque Libras é uma prática. Como a gente não se comunica o tempo todo em Libras, então a gente tem sempre que estar praticando. Inclusive o conteúdo mais básico. Nós ficamos aqui na Avenida Doutor João Carlos, número 251, aqui no centro, do lado do Pet Shop da Joyce, perto da rodoviária velha. Aqui é o Polo da Anguera e também é o Polo do cursinho LFG, para o concurso público. E o nosso WhatsApp também, que é mais fácil para se comunicar também, é o 359-8871-3278.